Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a dizer você E toda esta cerveza que eu tô Trago de meus aposentos T'esqueci E quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor me lhe mudou Mas eu continuei a dizer você foi maior E na vista que eu me pôr Toda a dia sem você sair Música 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 Música